Eu Tinha Medo Você está viva, mas morreu pra mim O tempo me abriu os olhos e fez despertar Ninguém é cego a vida toda, podendo encerrar O nosso romance acabou num passe de mágica Fomos personagens dessa história trágica Fomos namorados, todos somos ex Foi muito melhor ficar sem do que ficar com Tentar foi um erro, acabar foi bom Quem gosta por dois, padece por três Eu tenho a emenda pra juras que você quebrou E o tempo não para por causa que a gente parou Eu era refém do teu corpo, você dos meus beijos Se sobrou ciúme, se faltou desejo Agora é passado, é qual dá pra quê? Estamos novamente deslitos, em novo endereço Toda liberdade tem que ter um preço Eu ganhei a minha perdendo você Você não é mais minha limpa, nem eu sou teu Deus E a gente partiu dividindo, um nós por dois eu Você não é mais minha limpa, nem eu sou teu Deus E a gente partiu dividindo, um nós por dois eu O nosso romance acabou num passe de mágica Fomos personagens dessa história trágica Fomos namorados, todos somos ex Foi muito melhor ficar sem do que ficar com Tentar foi um erro, acabar foi bom Quem gosta por dois, padece por três Eu tenho a emenda pra juras que você quebrou E o tempo não para por causa que a gente parou Eu era refém do teu corpo, você dos meus beijos Se sobrou ciúme, se faltou desejo Agora é passado, é qual dá pra quê? Estamos novamente deslitos, em novo endereço Toda liberdade tem que ter um preço Eu ganhei a minha perdendo você Você não é mais minha limpa, nem eu sou teu Deus E a gente partiu dividindo, um nós por dois eu Você não é mais minha limpa, nem eu sou teu Deus E a gente partiu dividindo, um nós por dois eu Chicão dos teclados ao vivo Música 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 Música